Sabe aquela marca que tem tudo que uma mulher precisa para ter no seu closet e que atende todas as mulheres? Pois é, são poucas as marcas que são assim, não é? Pois a Rabush tem tudo isso, gente. Olha, a Rabush, eu costumo dizer que ela foi uma grande surpresa para mim, porque eu não tinha ideia da diversidade de produtos dessa loja e principalmente da qualidade da Rabush. A Rabush, além de qualidade, ela tem um custo maravilhoso, porque é fábrica, não é? E possui lojas espalhadas pelos shoppings, é uma marca que já está há mais de 30 anos no mercado e aqui a gente encontra desde aquela roupa do trabalho até a roupa que vai para o nosso dia a dia, para uma janta, para um final de semana. E hoje eu vou falar de um produto Rabush que é uma tradição que sempre tem aqui na Rabush, que são os clássicos Rabush, que é a alfaiataria Rabush. A alfaiataria nunca esteve tão em alta, porque hoje a alfaiataria ela vai com tênis, a alfaiataria ela vai para um final de semana com uma proposta mais despojada, com uma t-shirt e é aquela roupa bacana que a gente tem para se apresentar no trabalho, numa reunião, num encontro. Então eu vou mostrar para vocês esses clássicos Rabush que a gente sempre encontra aqui. Quem é que não precisa de um pretinho básico? E esse pretinho básico ele veste maravilhosamente bem. E gente, vocês sabem como é que tem que ser um tubinho na hora que a gente compra? Ele tem que sobrar pelo menos um dedo de cada lado para ele não ficar colado e ele só marcar a nossa silhueta. Esse aqui é lindo, ele pode ser usado sozinho com uma sandália para ir num jantar, para ir num coquetel, assim como ele pode ser usado também de uma maneira mais despojada, com uma camiseta e uma t-shirt por baixo, ou uma camisa branca por baixo, ele também fica lindo, com uma blusa de gola rolé por baixo, enfim, um vestido desses ele é um super investimento porque a gente consegue fazer várias produções com ele. Um outro clássico Rabush é a nossa saia lápis. A saia lápis que ela tem, ela é obrigatória no nosso guarda-roupa e a saia lápis hoje também, ela vai desde a t-shirt, antes ela era um item mais formal, mas hoje a gente pode colocar ela com uma t-shirt amarrada, uma camisa amarrada ou usar ela daquela forma mais formal mesmo, que é com a camisa ou com a regatinha, uma produção bem mais arrumada. Bom, um outro item é o nosso shortinho, que é uma bermudinha, é um short mais soltinho, mais compridinho, mais arrumado e que fica super bacana jogar ele com um blazerzinho. Então é uma roupa que fica super estilosa, para quem está com as pernas em dia, ele é super indicado. Bom, aqui nós temos a blusinha básica de manguinha fofa, num chifão, e que ela, toda a blusinha da Rabush, que a gente chama de básica, não é tão básica, ela sempre tem um detalhe super feminino, para deixar a mulher cada vez mais feminina. Olhem que bacana isso aqui, gente. E agora olhem esta blusinha aqui, fazendo uma sobreposição com esse vestido, que graça, com essa manguinha. Lindo, não é? Bom, aqui nós vamos para a parte de camisas. Camisa branca, não é? Que não pode faltar. E assim como eu disse para vocês, os produtos Rabush sempre têm um diferencial. Olhem que é de linda essa camisa aqui. Senão é maravilhosa. Ela tem um decote super feminino, ela fica bem ajustadinha no corpo. E essa aqui é aquela com botões escondidos, não é? Que é aquela básica que todo mundo tem que ter. Bom, as gurias separaram aqui também a preta de alfaiataria. Lembrando que essas peças de alfaiataria, a gente encontra também coloridas. Então, aquele terminho colorido que a gente ama, também tem aqui. Olhem o que é essa blusa aqui. De usável. E é uma blusa que ela fica mais arrumada, dependendo do complemento que tu coloca. Mas tu também pode deixá-la mais despojada, amarrando na cintura, colocando com jeans rasgado, que a gente encontra também aqui na Rabush. Porque a Rabush tem um cardápio, um verdadeiro cardápio de jeans, que dá para todas as mulheres. Essa aqui eu já mostrei. Vamos ver o que mais nós temos aqui. E o blazer preto, que é aquela peça que não pode faltar. Esse aqui também tem cores, tá? Mas o preto, eu acho que ele quebra todos os galhos. São peças básicas. A gente comprando isso aqui de base, tu já tem um guarda-roupa para fazer muitas combinações. E o que é bacana, gente, é que... Ó, aqui nós temos o blazer branco. Deixa eu tirar aqui o blazer branco. O que é bacana é que essas peças aqui, todas elas, elas combinam entre si. Então, a gente consegue montar vários, mas vários conjuntos. Olha aqui, ó, o tubinho com a manguinha, para aquelas que não gostam do cavado, que é também super necessário. A camisa preta, essa aqui com esses bolsos laterais, que é super, tá super em alta, não é? E o que temos mais aqui? Vamos ver. A gente tem vontade de levar toda essa arara. Mais modelo de blazer. É isso aí, gente. Então, com uma arara dessas, para quem está refazendo o seu guarda-roupa, a gente já está feita. Daí é só comprar os complementos, largar um ponto de cor e está ótimo. E aqui na Rabush, a gente encontra todas essas opções. A Rabush, sempre tem uma Rabush perto de você. Dá para comprar também através do site. Mas eu estou aqui na loja do Iguatemi, no primeiro piso. E lembrando que a Rabush tem uma equipe de consultoras super especializadas para lhe dar todas as dicas.